Música 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 Tá maluca? Sai fora suas veias Aaaaaaah Trazer Tem de armário É beleza Tá trazendo armário Peraja aí Início da rodada Ah beleza Pegador das Coroas Vamos pegar dentro da turma dele da 8º Vem pegar vocês acham que eu vou produzir um canal mais mesmo Música 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 Avanço a lafalza Música Na duvida onde perdeu Estou descansando Me lembro pra falar que a gente perdeu Ah, tem um musulman que é vindicado, eu vi, eu sou alguém, já vim, estou rindo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bota o Murilo, 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 bota o Murilo aí, bota o Murilo aí seu voto. Olha a coisa pro irmão dele, olha a coisa pro irmão dele cara. A voz de irmão dele é grossa mano. A menina a rodar? Não, tem barrigal já. Isso que o Murilo é um minuto, né velho que? Que? Pô vai lá mano, a gente vai dar na foto. Bota o irmão dele, bota o Murilo. Não, mas daí eu não vou vir nada, beleza, fala aqui. Bota agora, ô Murilo. Olá. Ei Murilo, que é o que você fez? Que que é? É Jesus. Oi. Obrigado senhor. Deus o meu Deus. Por que que a sua voz fez o homem do que eu moro? Porque ele é gay e eu moro. Ah, entendeu? Tá louco. Eu acho que esse um minuto diferente é muito diferente. Sim, tá louco. Tá louco, valeu. Puxei bem. Jesus o meu Deus. Aí. vai para matar deus. Sabe o que嗎? Não vou te dar na foto. Ah, né? Não vou te dar na foto. Ah, a costa não mais. Não, a costa não mais. Essa géssica joga muito caralho! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.